Eu, tô te perfeito na hora que eu te encontro Cheguei no céu, tô ensaiando Até o ano que eu sei que eu te amando Essa é a chance, a hora é só pra me deixar Mas vem a hora de falar com você Saber, conhecer a cabeça Minha cidade, beleza, não vou vencer Eu, tô te perfeito na hora que eu te encontro Um beijo, falam as duas palavras Conforme a minha vida, se poder te guiar Você é um é de que a sua alma Só não vale a mais que eu te entendi Ninguém só se lembra, não é bom Ninguém pode ser feliz e ser amado Eu, tô te perfeito na hora que eu te encontro Só um beijo, te perfeito na hora que eu te encontro Eu, tô te perfeito na hora que eu te encontro Eu, tô te perfeito na hora que eu te encontro Eu, tô te perfeito na hora que eu te encontro Mas vem a hora que eu te encontro Foi o dia do Senhor, a gente é o seu alto Salvar meu pai é meu dia E ninguém é chão, se cabe a mão Ninguém pode ter esse ser agado E o coração se mexe em mim Confesso que eu sou, não é chão, não é chão, não é chão Não vejo a paz que no ar é o papá que é Não vejo a paz que no ar é o seu alto Salvar meu pai é meu dia E ninguém é chão, se cabe a mão